Fala galera, é o seguinte, hoje eu resolvi pegar a estrada e ao contrário do que vocês estão imaginando eu não vou pegar a estrada de motorhome, na verdade vou pegar a estrada de motorhome mas um motorhome diferente, praticamente todos os dias eu recebo mensagem lá no Instagram aí nas nossas redes sociais e também no WhatsApp o pessoal falando assim Ah Lucas, você faz motorhome no Fiat Uno? Você faz motorhome no Gol? Você faz motorhome de tal carro, tal carro e aqui na garagem motorhome, a gente só faz motorhome em vans estamos trabalhando com vans, então Sprinter Ducato igual essa daqui e outra Sprinter ali geralmente a gente monta nesse tipo de carro, tá? Nesse tipo de carro já montei Kombi, já montamos Doblô Home, mas atualmente somente vans e hoje eu resolvi pegar a estrada e é o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês vou acelerar mais ou menos 1700 km, saí aqui de São Paulo e vou acelerar até o estado da Bahia eu poderia ir com outro home projeto padrão, mas não, não vou eu poderia ir de carro pequeno, mas também não vou eu vou mostrar pra vocês o carro que eu vou usar pra fazer essa viagem daqui pra Bahia e vamos ver se vai dar certo, eu já quero que vocês comentem aí, vocês acham que vai chegar, não vai chegar, vai quebrar, não vai quebrar tá aqui ó, esse daqui é o carro, quem acompanha a resenha no Instagram sabe que esse daqui é o Clementino, tá? esse carro aqui ó, esse cara já tá ali ó, esse daqui é o Clementino, é o carro que eu uso pra rodar no dia a dia aqui então, tá aqui ó, já colocamos aqui a geladeirinha 12 volts, tá? a geladeirinha tá aqui, pra me colocar uma água gelada e umas frutas ali esse carro aqui, ele é 1.998, eu paguei 5.500 reais nesse carro aqui valia menos, mas eu paguei 5.500 e eu vou pegar esse carro aqui, vou acelerar 1.700 km e eu vou gravar e mostrar aqui no YouTube, tá? então é o seguinte, antes de mais nada comenta aqui embaixo, será que o Clementino vai conseguir ir até a Bahia e voltar? detalhe, detalhe ele tá fumando um pouquinho o motor, sabe você liga de manhã ele sai a fumacinha branca aí depois quando o motor esquenta, ele melhora falou, falou aí ó, sexta-feira o pessoal vai embora ó, fala aí ó, o Sadam vocês aí, diz aí o Clementino vai chegar na Bahia ou não vai? vai e volta vai e volta o pessoal que trabalha aqui na garagem tá falando que o Clementino vai chegar na Bahia comenta você aí Clementino, chega na Bahia ou não chega? eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que chega então galera, eu acho que ele vai chegar sim como eu tava falando, o motor tá fumando um pouquinho quando liga a triseta dele, ela dá uma griladazinha mas eu acho que eu vou conseguir fazer esses 1700 pra ir, 1700 pra voltar e mais o que eu vou rodar lá tá? eu vou sair agora, agora 3 horas da tarde tô querendo sair agora e de repente é... ver o máximo de KM que eu consigo fazer então galera, só pra finalizar o vídeo comenta aí, você acha que o Clementino chega na Bahia? não chega durante a viagem eu vou gravar outros vídeos e mostrar o Clementino pra vocês outra coisa, vocês querem ver o Clementino, a motorização do Clementino eu vou mostrar também quantos KM que ele vai fazer na estrada e como que vai ser essa viagem aí vou mostrar o passo a passo comenta aí embaixo se vocês querem acompanhar essa aventura se vocês comentar eu vou continuar postando aqui as aventuras do Clementino de São Paulo até a Bahia tamo junto, forte abraço, positividade sempre, pega a estrada olha aí galera, vocês que tá acompanhando as aventuras aí o do Clementino, né? eu saí de São Paulo 5 horas da tarde mais ou menos aí peguei a estrada com o Clementino já rodei 479 KM aí tá? tá faltando menos de 100 KM pra mim chegar em Belo Horizonte tomando apenas um dia e eu saí 5 horas da tarde agora deixa eu ver o que era que é agora ó, 10 horas da noite 5 horas da tarde, 10 horas da noite tá faltando 100 KM eu rodei 479 uma paradinha só e vou abastecer agora na real já abasteceu, né? vou abastecer agora e aproveitar pra dar uma olhada no óleo é um carro velho, né galera? então assim quando a gente tinha rodado mais ou menos uns 200 KM ele deu uma cortada deu umas cortadinhas aí deu aquele gelo, né? fico com medo caramba, como o carro começou a cortar mas aí depois parou aí eu parei no posto dei uma olhada no motor o motor ainda tava lá tava tudo funcionando vamos continuar, né? aí eu chegando nesse posto aqui ele deu duas cortadinhas também o coração ficar mil e só pra vocês verem, ó bota aqui só pra vocês verem a autonomia bota aqui na bomba entrou 30 litros 30 litros e 800 é... 479 KM então ele tá fazendo quase 16 quase 16 KM com litro isso é muito bom pra um carro 98, né? e agora, posta aqui posta aqui que eu vou dar uma olhada vou dar uma olhada no óleo porque quase 500 KM o motor desse carro tá fumando um pouquinho então o meu medo é esse ele baixar óleo e rodar sem óleo eu já tô com um litro de óleo reserva aqui e aí eu vou abrir o motor do carro aqui e dar uma olhada no óleo peguei um papelzinho ali pra limpar a vareta bota pra cá limpei a vareta aqui ó encosta mais a câmera aqui não dá pra ver direito aí na câmera aí mas tá aqui ó tá no... tá na metade aqui então tá... praticamente tá perfeito pra um carro velho carro velho pra você que... pra você que viaja de Kombi e viaja de carro velho o que que acontece? você tem que ficar de olho na vareta de óleo porque é um tipo de carro que pode dar algum probleminha algum vazamento de óleo e aí você perde o motor vazamento de óleo vazamento de água então você tem que... vai fazer uma viagem com um carro velho fica de olho na água e no óleo fica de olho na água e no óleo a cada 200km 500, 300 óleo e água e óleo pra você não ter problema beleza? então tá dentro das especificações aqui não baixou o óleo isso é normal porque com o motor que tava em funcionamento o óleo subiu então logicamente ele vai mostrar aqui na metade da vareta aqui ó eu tinha... eu tinha completado tava no máximo aqui e aí ele demonstrou na metade mas assim o óleo subiu um pouquinho tá dentro da normalidade e aí eu rodei quase 500km eu pretendo chegar até Belo Horizonte hoje dá uns 90 e poucos km conversei com o frentista aqui pretendo chegar até lá e vou ver como é que vai tá minha disposição pra ver se eu continuo mais um pouco então a viagem que eu vou fazer vai dar mais ou menos 1.700km tá? 1.700km e eu vou ver o que vai acontecendo aí depois eu vou fazer um vídeo pra vocês e mostrar a geladeirinha que tá funcionando perfeitamente eu liguei no cinzeiro do carro coloquei os negócios coloquei água lá dentro tá? chique joia tá? então você que vai curtir esse vídeo já clica no joinha você que não é inscrito no canal já clica no inscreva-se vou colocar a varita de óleo no lugar novamente e pegar a estrada aqui beleza? vai acompanhando aí galera começou a chover tá meio complicado e o Clementino ele tá meio que fora da lei porque ele tem o insufilme na frente então assim eu quis ter essa privacidade dentro do Clementino né? andar de noite é um pouco complicado dia de chuva nem se fala a sorte é que o Clementino funciona o ar-condicionado então quando dá uma embaçada ali no vídeo liga o ar-condicionado fica tudo chique joia novamente bora lá tchau